Tudo bem, meninas? Professora Cristiana, mais um vídeo, dessa vez um hino de duas páginas, é... Pedido das escritas, hein? Me pediram explicação do hino 50, que eu vou aproveitar e falar um pouco da vírgula, né? Vocês viram, ó, coloquei até canetinha amarela, eu adoro as canetinhas amarelas. Vocês falam assim, nossa, como ela tem coragem de pintar o inário, tenho. Tenho, porque eu não esqueço. O que que acontece aqui? Respira o baixo, respira o soprano e o contralto, o tenor não. É aquela coisa que eu vou ter que soltar o dedinho daqui, pra pôr o dedo 3 no mi. A mesma coisa vai ocorrer aqui também, tá? A mesma coisa vai ocorrer aqui, porém, aqui vai ser o tenor. O baixo eu não vou respirar, vou respirar no tenor. Aqui eu já respiro soprano e contralto. Aqui eu vou respirar apenas o baixo. Então, vamos lá. Me perguntaram a diferença da vírgula pequena para a vírgula grande. Se nós formos ver pela lógica, seria o quê? Vamos lá. Aqui, nós temos o me, a vírgula maior, tá vendo? Opa, cadê, cadê? Aqui, ó. Terminamos uma frase, certo? E vamos pra uma segunda etapa do hino, mas nem sempre assim. Às vezes tem essa vírgula grande bem logo depois da introdução. Que aqui, no caso, não tem, porque coincidiu de uma pausa, tá? Mas podem olhar que nesse hino 50, por exemplo, o único lugar... Tô até olhando agora, falando com vocês. O único lugar que tem essa vírgula grande é essa daqui. Por quê? É onde nós damos uma respiração bem maior. Não é que é uma pausa. Apesar que daqui, pra retomar novamente a próxima estrofe, né? O segundo verso, os irmãos dão mesmo uma pausa de um tempo, dois tempos mentalmente para que a orquestra inicie novamente e a irmandade dê tempo da irmandade respirar. Porque é um hino cumprido, certo? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Por isso que tem essa respiração. Porque da primeira estrofe pra segunda estrofe, a respiração, ela é maior. Nós vamos dar uma pausa maior, tá? Volto a falar, não é uma pausa, é uma respiração. Quando estamos tocando, vamos fazer a fermata, respiramos e retornamos. Quando estamos com a orquestra, retornar novamente pra segunda estrofe, a duração é bem maior, tá? Demora-se mais, ok? Analisando a armadura de clave, a gente fica até feliz. Nossa, que beleza, não tem acidente, mas não é assim. No meio do hino tem o Fá sustenido, eu tenho o Dô sustenido, eu tenho o Lá sustenido se eu fizer o Contralto, certo? Segundo sistema, a mesma coisa. Olha aqui, um Ré sustenido e Fá sustenido. Bom, fora as respirações, como eu falei pra vocês que tem. Aí você vem na segunda folha, acha que o negócio vai melhorar? Não, não vai. Temos a respiração, não temos acidentes ocorrentes, mas o último sistema, ele faz tudo o que a gente não pode fazer. E o penúltimo também. Si bemol, Dô sustenido, Ré sustenido, Lá bemol. Olha que legal, né? E dedilhado. Tranquilo. Pra não dizer que não é tranquilo, né? Estou brincando, não tem nada de tranquilo no dedilhado aqui. Tem passagem de dedo, troca de dedilhado, substituição de dedo, passagem de dedo, bem na introdução, na mão direita. Então, assim, tem bastante coisa pra vermos nesse hino, tá? Uma outra coisa também. Quando, voltando, falar um pouquinho da vírgula novamente. A vírgula pequena, nós vamos tirar a mão, é quase que imperceptível. Eu vou fazer isso na mão esquerda pra vocês verem, tá? Mas é quase que imperceptível. Porém, quando você tá sendo analisada num teste, ou quando você mesmo está tocando, você sente que você fez certo ou não, tá? É muito importante atentar pra esses detalhes. Compasso composto, não podemos esquecer. Subdivisão ternária. Seis por oito, oito indica cocheia. Quantas cocheias estou pedindo? Seis. Quem é minha unidade de movimento ou a figura que vale um terço? A cocheia. A semínima pontuada é a figura que vale um tempo, e a mínima pontuada é a figura que vale dois tempos. Ou seja, a mínima pontuada é a unidade de compasso, e a semínima pontuada é a minha unidade de tempo. E a cocheia, a unidade de movimento, ok? A mão direita... Vamos lá. Mão direita é isso aqui. Mi, fá, fá, passo o dedão por baixo. Certo? Então, vou fazer novamente, lembrando que tem passagem na introdução. Lembrando do dedilhado, todos esses detalhes. Não pode deixar passar, tá? Então, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Passou o dedo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cosa tenido. Passa o dedo. Um, dois, três, quatro. Dedinho no Mi, respira. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Pausa. Dedo dois. Cinco, seis. E um, dois, três, quatro, cinco. Respirou. Dedinho no Sol. Redor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que é o casa um, casa dois. Tá? Mais uma vez. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Amém. Um, dois, três, quatro, cinco, casa três, coro, aliás, não é coro, parte final, mi, abro o dedo quarto pro do, dedo dois no sol, vamos contar os tempos pra ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, um, dois, três, Fá, abriu, Ré. Um, dois, três, e quatro, cinco, seis, respirou, dedinho no si, Fá, mi, um, dois, três, quatro, cinco, pausa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, respira. Olha o que vai acontecer com o Dô, põe o dedo quarto no Dô, pro dedinho, aí pro Lá, pro Ré, pra sobrar o dedo dois no Lá. Quatro, cinco, pausa. Fá com o dedinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dedinho no Dô, si, Lá, Sol, Fá, mi, seguro o Mi, Ré, Dô. De novo, segunda página. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, e quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, pausa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, e quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, pausa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, troca o dedo. 1, 2, 3, 4, 5, pausa. Fá, Mi, Ré. Do, Si, Lá. Ah, não. Do, Si, Dó. Si, Lá, Sol. Fá, Mi. Ré. Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a melhor parte agora. E se fosse com o contralto? Já ia falar quatro mãos, não tem quatro mãos, nem quatro partes que eu só vou fazer o contralto. Vou fazer isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, pausa. Aqui, troca o dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora aqui eu vou fazer um pouquinho mais pra cá, senão vocês não vão conseguir ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, pausa. Parte final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, pausa. Fá, ré, ré, si. Aliás, fá, ré, né? Então, é só o fá. Agora que é o fá, ré. 1, 2, 3, 4, 5, pausa. 1, 2, 3, 4, 5, pausa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, D, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Então, não esquece. Tô aqui. 1, 2, 3, 4, 5, pausa. Mão esquerda. Dô. Deixa eu aumentar um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Você viu que o dedinho eu não soltei? Ó, de novo. Vou repetir o dedão. Indicador no sol. Dedão no lá. Passei por cima. Dodô. Respira. Do sol. Dedo 4 no do sustenito. E dedão no sol. Então, assim. Ré sozinho. Si sozinho. Lá sozinho. Aí, eu vou pro sol sol. Si sol. Volto pro sol sol. Si. Ré. Fá. Tudo segura no dedão. Ó, de novo. Si. Dedão no sol. Sol. Si. Ré. Fá. Respira. Sol sol. Repete o dedinho do sol. Sol. Lá. Si. Aqui. Eu vou pôr o dedinho. Vai ter que ser rápido esse jogo. Um. Dois. Três. Por quê? Eu tô aqui. Troco. E seguro o dedinho. Ó, o que vai acontecer agora. Vou respirar o dedinho. Dedão não. Ó. Tô aqui, ó. Ó. Por isso que eu falei que é imperceptível. Por quê? Você, olhando, você falou assim, ah, mas eu não vi nada. Você tirou a mão do teclado e colocou de novo, sem novidade, né? Olhando assim, é essa a impressão que causa, mas não é. Último, é... Terceiro sistema. Tô aqui, passo. Quatro, cinco, seis, um. Ó. Quatro, cinco, seis, um. Tá vendo? Seis, um. É como... Se eu fizer só o tenor. Tá vendo? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Tem que ser um som ligadinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que que a gente tem que lembrar? Que quando for baixo, eu repeti novamente outro compasso, mas não precisa. É como se eu segurasse doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um. Tá vendo? Então, isso é o terceiro sistema. O primeiro e o segundo compasso. Eu seguraria, seguro o dedinho. E no... No primeiro e segundo, perdão. E no terceiro, eu vou repetir o dedinho. Pro dedo quarto vir no Mi. Pro dedo três chegar no Fá. Certo? Agora, eu vou fazer o baixo e o tenor junto. Olha como vai ficar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Pausa. Essa é a minha respiração do baixo e não do tenor. De novo. Pausa. Um, dois... Ah, tá. Natural. Aí, aqui, não tem a pausa? Aí, eu vou fazer dedinho e dedão. Então, ó, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um, dois... Ah, é um, dois, três. Olha eu errando. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, é aqui também tem uma respiração do tenor. Ó, de novo. E eu já ia errando, tá, gente? Vou fazer de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ó. Vou ter que soltar o dedão rapidamente, como se fosse uma respiração. Porque eu não posso fazer isso aqui. Fazer o Fá. Ah, mas a respiração tá em cima do Fá. Concordo. Mas eu não posso dar... Porque a minha respiração não é uma pausa. É uma respiração. Então, tô aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Daqui, passo um e três. Ou... Tá? Vamos de novo? Até eu cansei agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Um, dois, três. Repete o dedinho. Cinco, seis. Troca. Dois, três, quatro, cinco. Restosinho. Passei o dedo. Cinco, seis. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Respirou. Respira só o baixo. Tá, dou? Dois, três, quatro, cinco. Pausa. Opa! Um, dois, três. Ó. Um, dois, três. O dois, três, eu sou sozinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Pausa, porque já fui na casa três. Parte final. Dodô. Sol, si, lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora, tem uma respiração também no baixo. Eu tô aqui, ó. Vou tirar o dedinho, segurando lá e faço isso. Eu não posso fazer isso aqui. Tá vendo? Esse lá sozinho. O lá tem que tá junto com o do. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um, dois, dodô. Quatro, cinco, ré, sol. Põe o dedão no sol, dedo três no ré. Pra me ter dedo pra chegar aqui, ó. Põe o dedão aqui, dedo três aqui, dedinho vai chegar até o sol tranquilo. Então, é um, dois, três, quatro, cinco. Pausa. Quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um. É, aqui também. Vou respirar agora o meu tenor, ó. Repete. Você viu que eu repeti? Tá. Como que eu vou saber essa respiração? Digamos que eu estivesse tocando apenas o meu tenor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Segundo compasso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Terceiro. Respirei. Se eu fizer o baixo. Baixo, não tem respiração. Eu respirei, não posso. É tudo ligado. Aí, repete. Põe o dedinho. Certo? Junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três, quatro, cinco, seis. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Pausa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, repete o sol. Do, si, si. A mesma coisa aqui, ó. Tira o dedinho pra respirar e venho no mi e si natural. Um, dois, três, quatro, cinco, pausa. Terceiro sistema de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Pausa. Ré, ré. Ó o que vai acontecer agora. Indicador no lá, o dedinho vai vir pro do sustenido. Então, é um, dois, três. Ó. Já venho com o dedão no lá. Pra mim, vim com o dedo quarto no ré. Então, de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Tem essa troca de dedo aqui, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Último sistema. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Agora, vai ficar dessa forma. Então, cuidado aqui, de novo. Amém. Respiração. Um, dois, três, quatro, cinco, pausa. Casa três. Quatro, cinco, pausa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, pausa. Opa! Esse sol. Ré, sol. Respira o dedão. Repete o dedinho. Terrível essa parte, né? Então, aqui segura o dedão. Ré sozinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, e quatro, cinco, seis, e... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, pausa. Um, dois, três, quatro, cinco, pausa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fazer de novo, o último sistema. Promete, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, tá. Se não fizer a passagem certinha na mão direita, e não fizer essa troca de dedo aqui na mão esquerda, vai faltar dedo. E tem que passar o dedo aqui, pra dar certo aqui. E trocar o dedo e vir pro domingo. Agora, com as mãos juntas. As mãos juntas, vai ficar assim, bem lento, tá? Pausa. Passa o dedo. Respira. O dedão. Opa! Já errei. Escorrega. Agora deu. Aê! Imagina, errar bem a respiração. Três, quatro, cinco, pausa. Dois, três, quatro, cinco, pausa. Então, vocês viram a parte da respiração? Vou pegar o terceiro sistema. Então, aqui, eu faço uma respiração bem clara, certo? Agora, na mão esquerda, não. Um, dois, três, quatro, cinco, pausa. Pausa. Um, dois, três, quatro, cinco, pausa. Agora, a parte final. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, dois, três, quatro, cinco, seis e... Ah lá! Então, aqui, ó. Então, respira a mão direita, a esquerda só o baixo, certo? Pausa. Ré. De novo. De novo. Aê! Troca o dedo. Ré sozinho. Mesma coisa aqui. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, pausa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, já errei o dedo de lado. De novo. É isso. Ou seja, vou repetir de novo. Viu como é o último sistema de seguida de lado certíssimo? É difícil? De novo. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Na última nota, segura até o sexto movimento, tá? Essa é a velocidade mínima. O sexto movimento, tá? O sexto movimento, tá? Ou seja, vou repetir de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Parte final. Um, dois, três, quatro, seis. De novo. Um, dois, três. Se deixar na velocidade máxima, é isso aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Viu que eu errei o dedo, né? Terminei no dedo certo, mas no meio do caminho... Agora deu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse foi a gravação do nosso hino 50, que foi o hino. Uma gravação bem extensa, tá? Porque o hino faz jus. Ele é um hino bem extenso. Não esqueçam de curtir. Bom estudo pra vocês. Até o próximo vídeo.